Música Meu coração é seu nome, é tudo seu nome Vamos lá do cartório, passa a pé Seu nome é o coração é seu, é tudo seu Vamos lá do cartório, vai, vai O meu coração, meu coração, meu coração Galera da TV Félix Bahia, nós estamos aqui em Humildes, Feira de Santana Para mais um Forró do Bolo Doido, Forró do Bolo Doido 2016 Ao meu lado o cantor Aladim da banda Alá Rocher Primeiro ano participando do Forró do Bolo Doido Que já é tradição aqui no distrito Aladim, qual foi a sensação de estar participando Dessa belíssima festa aqui em Humildes? A participação foi muito importante Foi uma festa tradicional aqui em Humildes Para mim foi uma alegria enorme Estar participando de uma grande festa como essa aqui Na comunidade de Humildes Bom demais Tem que deixar bem marcado TV Félix Bruno, não Tamo junto A galera com certeza abraçou seu projeto, sua música, da sua banda Olha, a gente tá vindo com esse movimento que é a mistura de arrocha com pagode E tá sendo uma aceitação muito importante com o pessoal da região do sul, da Bahia, Minas Gerais E aqui a gente tá iniciando nosso projeto aqui A parte da região de Feira de Santana E aí é só meter o pau e trabalhar muito Pra finalizar, dar a palhinha pra gente Meu coração é seu, ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Meu coração é seu, ele é todo seu Vamos lá no cartório, passa ele pro seu nome Deixa seu telefone de contato pra galera Olha meu Deus, tem que entrar em contato com o Xicrinha Produção Eu já tô esquecendo já Tamo junto Bruno, não E a minha vida no chafaria Só quer dizer, tá gastar sem cará Se o dia é demais, você sofia Tem valor, a vida é vazia Eu te digo, te fiz muito mal E eu convivei, caiu na real Mas se me ajudou, sem noção Vim aqui pra te pedir perdão E quer dizer, você cambia Voz de oferecida Quer dizer, você cambia Quer dizer, você cambia Vai vai vai, vai, vai Você vem currando Você vem currando Você vem currando Você vem currando Não vai, vai, você vai currando Você vai currando, você vai currando Vai Você vai currando